Bom dia, hoje é dia 9 de janeiro, estamos com Viviane. Vamos deixar ela falar por que está aqui e como está o progresso do tratamento, por favor. Bom dia, pessoal. Bom, cheguei aqui com o objetivo de desbloquear o meu braço, né? Como vocês devem ter visto nos vídeos anteriores, só conseguia movimentar só um pedaço. Hoje eu já estou na 30ª sessão, né? E eu já estou já conseguindo movimentar o braço para cima e para trás também, ó. Antes eu não conseguia fazer, né? Isso, eu não tinha, só estava aqui fora mesmo. Isso, eu não conseguia fazer, nem botar a mão na cintura, né? Esse exercício aqui de botar a mão na cintura. Durante o processo também apareceu hemorroida, então a gente está tratando também, está quase finalizado, né? O processo. A ansiedade melhorou, o sono melhorou, estão caminhando aí na consistência, né, professor? E começou a fazer o treino? Sim, essa última quinta-feira foi minha primeira vinda no treino, né? De ticum e já senti, tipo, um calor, uma disposição, então já vai começar a melhorar também, vai contribuir bastante, né, professor? Ok? Tá, então a Viviane nós conheceu através do encontro, né, e veio, né, e comprovou o resultado. Só uma coisa, né, que ela tinha tomado, né, remédio para emagrecer e não é a primeira paciente que eu vejo isso aqui. Quando tiver, pessoal teve, tomou por mais seis meses, coisa assim, ele causa um dano quase irreversível. Torna-se muito difícil para tratamento. Fica mais lento, né? Fica muito mais lento, tá? Então a gente queria, né, compartilhar isso para a pessoa ter cuidado, né, de tomar esse tipo de remédio que realmente faz muito mal. E esse remédio eu não tomei agora, não. Tomei há mais de 20 anos atrás, né? Mas é o que eu estou falando. É um negócio só para poder constar que é um negócio que, independente do tempo, né, professor? Porque o mesmo problema que, inclusive, quando ela estava tratando a hemorróide, eu tive um paciente, uma, duas sessões recolheu. Resolveu, né? Rapidamente. Mas quando a pessoa tomou isso aqui, o progresso é muito mais lento, mas, graças a Deus, estamos caminhando para cada vez melhor. Ok? Ficar deixando essa mensagem. E por enquanto é só. E até mais. Por favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os novos vídeos. CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração.